Música Meu glorioso São José Nas nossas maiores aflições e tribulações Não usarei o anjo do Senhor São José, vale-me São José Vale-me São José São José, vale-me São José Vale-me São José Vale-me São José São José, vale-me São José, vale-me São José Meu glorioso São José Nas nossas maiores aflições E tribulações Não usarei o anjo do Senhor São José, vale-me São José Vale-me São José São José, vale-me São José Vale-me São José Vale-me São José São José, vale-me São José Vale-me São José Meu glorioso São José São José Nas nossas maiores aflições São José, vale-me São José São José, vale-me São José Amém São José Amém São José Amém São José São José Vale-me São José Vale-me São José Amém São José São José Amém São José